Olá Flávia, olá Ted, olá todos. E dia 21 de março foi o dia de conscientização da síndrome de Down. E dia 2 de abril foi o dia de conscientização da pessoa com autismo. Em Rolândia, várias ações foram feitas através da Mari, que é a Associação de Mães Especiais aqui de Rolândia. Hoje eu vou conversar com a Lourdes, que é uma dessas mães, dessas avós que fazem parte da Mari. E a gente vai falar um pouco sobre essas ações que eles fizeram aqui no Calçadão, nesse sábado. Bom, a Mari, nesse sábado, ela lançou oficialmente a campanha E Se Fosse Você, onde a gente abrange todas as deficiências. A campanha da empatia, tentando fazer com que as pessoas olhem diferente para as pessoas com deficiência. A gente acompanhou, a campanha foi lançada ali a princípio na Câmara, vocês foram soltando os vídeos ao longo dessas semanas, né, fazendo a população se conscientizar e se colocar, né, no lugar dessa pessoa, dessa mãe, desse parente, com uma pessoa com deficiência. Isso. Foram lançados cinco vídeos. Hoje foi lançado o último. Ali tem vários depoimentos, situações diferentes, que... Na maioria das vezes, constrangedoras. Constrangedoras. Nós pegamos também 20 depoimentos das mães da Mari, que foram colocados em banner, sábado, com várias situações de todos os tipos, que a gente quer que as pessoas vejam, que às vezes nem é por maldade, mas a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro. Ela não tem o entendimento que aquilo pode machucar a mãe, pode machucar a família de uma pessoa com deficiência. Ô, Lourdes, e a gente, né, acompanha a sua história, né, a sua neta tem autismo. Você passou por alguma dessa situação, né, narrou isso ali em vídeo para a Mari. Conta uma dessas situações que você já passou com a sua neta. Olha, principalmente o autismo, que não está na fisionomia, a gente passa muita situação difícil mesmo. Nós já passamos várias situações em crises que ela possa ter numa loja, que as pessoas não entendem, pensam que é birra. Geralmente culpa a mãe, que a mãe não sabe educar, porque a ver uma criança ali normal, fala, é uma criança mal educada, né. Então, inclusive, tem um vídeo desse, de uma mãe, a Juliana, que ela conta, eu acho que esse vídeo que ela conta do filho dela, acho que todas as mães já passaram por isso, que as pessoas ficam julgando, é uma criança mal educada. A mãe não sabe da educação. São várias situações nesse tipo. Vocês, inclusive, passaram por uma situação ali no sábado, né, que vocês estavam frisando a questão da vaga, né, da prioridade de vaga de estacionamento para a pessoa com deficiência. E as pessoas ainda não respeitam, né. Conta essa situação para a gente, de uma pessoa que acabou desrespeitando a vaga. É, na verdade, foram duas. Estacionaram na vaga, mesmo a gente estava com um cartaz bem grande na frente, respeite a vaga. Mesmo assim, estacionaram. Aí a gente ficou ali esperando. Uma pessoa ainda, ela foi educada, ela pediu desculpa e se retirou. Mas a outra pessoa, ela brigou com a gente, ela falou que era só um pouquinho que ela ia lá. A gente adesivou o carro dela com o adesivo que a gente tem. O que que estava escrito? Respeite a vaga do deficiente. E mesmo colocando o adesivo, a pessoa não se sentiu intimidada? Não, ela arrancou, muito nervosa, muito brava, ela arrancou e falou assim, vocês não têm nada com isso, vocês não mandam em mim. Deixou o carro lá, veio até a tipografia, fez o que tinha que ter feito e só após ele foi lá e retirou o carro e ainda brigando muito com a gente. A gente vê que mesmo com toda essa campanha de conscientização, na verdade, algumas pessoas, o que falta mesmo é educação, né, Lourdes? É empatia, é se colocar no lugar do outro mesmo. É isso, eu também penso isso. Porque conscientização, nossa, tem demais até. A gente vive, não é a primeira vez que isso acontece. Quando a gente passa por aqui, toda mãe da Mari, elas carregam o adesivo. E toda vez que uma passa numa vaga e vê, ela coloca o adesivo. Coloca, põe nas redes sociais, mas muitas pessoas não se importam mesmo. Então eu acho que o que mais falta mesmo é a educação, é a empatia, a falta de se colocar no lugar do outro mesmo. Lourdes, e depois de todas essas ações aí, com resultados positivos e infelizmente também negativos, o que você gostaria de deixar de recado para a população de Rolândia, né, tanto sobre a questão da síndrome de Down, sobre a questão do autismo e de várias outras deficiências? Bom, o recado é que até hoje a gente estava conversando, né, na diretoria da Mari, é que apesar de todas as dificuldades que a gente encontra, a dificuldade é a gente achar um espaço para nós, que nós ainda não temos, mas que nós não vamos desistir. Só dá força para a gente continuar mais e mais a nossa luta e vamos até o final, porque eu acho que a semente está sendo plantada e uma hora ela vai germinar. Obrigada. 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 Obrigada.